Música Exaltação da Santa Cruz Oi! Hoje é dia de falar sobre a festa da Exaltação da Santa Cruz Mas primeiro estaremos com os corações reunidos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém! Me diz, você já fez o sinal da cruz hoje? Então, para nós católicos o sinal da cruz é muito mais que um pedido de bênção e proteção contra o mal É um símbolo de entrega e confiança total em Deus Fazendo o sinal da cruz em nós mesmos Louvamos e agradecemos a Santíssima Trindade Pai, Filho, Espírito Santo Por todas as graças e livramentos que recebemos diariamente E para começar do começo do início Te digo que aqui no canal Altiéres dos Santos Tem um vídeo explicando sobre o que são festas, solenidades, férias Depois confere Voltando No dia 14 de setembro A igreja celebra a festa da Exaltação da Santa Cruz Em memória a Sexta-feira Santa Quando revivemos a paixão e morte de Jesus na cruz Ele que morreu por cada um de nós Carregando nossos pecados pela nossa salvação Foi na cruz também que recebemos Maria Como nossa mãe intercessora Então, desde este dia A cruz, que antes era um símbolo de vergonha e morte Passou a ser sinal de libertação Vitória da vida sobre a morte Prova de amor sem limite O amor de Deus por nós Por isso, não devemos olhar para a cruz com tristeza Não, pororão, jamais Devemos, sim Olhar com profunda gratidão Amor e fé Só com Jesus ganhamos a vida eterna A oportunidade de alcançar as coisas do alto Mas Precisamos fazer a nossa parte no plano da salvação Sem piririm Precisamos carregar a nossa cruz E seguir Jesus Renunciar ao pecado E tudo aquilo que não agrada o coração de Deus Incluindo até Nossas próprias vontades Ou a falta de vontade Como a preguiça E o não querer fazer atividades Que são responsabilidades suas Como arrumar as suas coisas E estudar Mas estudar de verdade verdadeira Não só passar a vista e fazer exercícios Porque até para as coisas de Deus Precisamos estudar Precisamos estudar Conhecer mais Não amamos aquilo que não conhecemos Outra parte de nossa missão é É anunciar Falar de Jesus Buscar ser como Jesus Amar como Jesus Tá Eu sei É anunciar as coisas do que a gente E tudo E tudo Sempre tem um lado positivo Um aprendizado E até mesmo Crescimento na fé Deus Jamais nos deixaria com uma cruz Que não podemos carregar E ele sabe E ele sabe Melhor do que nós mesmos Dos nossos valores e qualidades Ele conta conosco para ajudar no plano da salvação A festividade da exaltação da Santa Cruz Também está ligada a duas importantes basílicas Construídas em Jerusalém Na época do Império de Constantino Uma basílica foi construída sobre o lugar do Calvário O Gólgota A outra sobre o Santo Sepulcro Túmulo de Jesus Lugar onde ele ressuscitou Tem mais Segundo a tradição Foi Santa Helena A mãe de Constantino Que encontrou o madeiro em que Jesus foi crucificado Após ela realizar o seu sonho De conhecer a Terra Santa Legal, né? Ir à Terra Santa E ainda encontrar uma relíquia tão preciosa Quem podia imaginar? Ah! Curiosidade curiosíssima? Tem sim Se você olhar bem Contemplar a cruz Verá que ela tem duas dimensões Uma horizontal e a outra vertical Super simples A dimensão vertical Nos leva a olhar para o alto Para Deus E colocá-la em primeiro lugar na nossa vida Depois olhar para nós mesmos E ver o quanto somos amados por ele Mesmo sem merecermos Já a dimensão horizontal Já a dimensão horizontal Nos faz olhar para os lados Para os irmãos Para o próximo E ver as suas necessidades Seguindo o exemplo de Jesus Ajudando Sendo luz Nós vos adoramos E se você gostou desse vídeo pra valer Não custa nada um comentário escrever Depois curte, compartilha, se inscreve no canal Tchau, tchau!